Olá meus amores, bom dia! Como estão todos? Espero que esteja tudo bem. E nessa quarta-feira iremos ter aula de filosofia, isso mesmo. Peguem o livro e abram na página 63, onde iremos falar de um assunto bem bacana, bem interessante, que é o exercício físico e a alimentação saudável, isso mesmo. Quem aí de vocês gosta de exercícios físicos? Gosta de correr, andar de bicicleta, pular, jogar bola? Quem se exercita aí na casa de vocês? Que bom que você gosta! E hoje, como esse assunto é um assunto bem interessante, a Tia Cristina convidou alguém bem especial para falar um pouco sobre esses exercícios físicos na nossa saúde. Ok, vamos lá ver quem é nosso amigo? Bom dia, terceiro ano! Muito bom dia! Olha que surpresa! Quem está por aqui? Tio Wagner, isso mesmo! Hoje o tio está aqui a convite da Tia Cristina e da Tia Yolanda. Eu quero agradecer às tias pelo convite e dizer que é um enorme prazer, um imenso prazer estar aqui com vocês. É uma honra poder compartilhar esse momento, essa aula tão especial, onde hoje iremos falar um pouquinho da importância de uma boa alimentação com o exercício, né? Então, vocês estão se alimentando direitinho aí em casa? Sim! Estão praticando exercício físico? As minhas aulas? Estão? Muito bem! Então, hoje iremos falar um pouquinho da importância desses alimentos com a prática do exercício, tá? Sabemos que para ter uma boa qualidade de vida, para que nós possamos ser pessoas saudáveis, nós temos que fazer essa aliança com o exercício e a alimentação, tá certo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, a importância de cada um, tá bom? Vamos lá! Então, sabemos que em um bom consumo de alimentação saudável, né? Esses alimentos, eles fornecem para o nosso corpo energias positivas, onde nós podemos estar bem dispostos a fazer as nossas atividades diárias, como nós fazemos lá na escola, por exemplo, no correr, no saltar, no andar, enfim. Então, com esse consumo de uma boa alimentação, nós estaremos fortalecidos, né? Por isso que é importante, é imprescredível essa aliança com o exercício e uma boa alimentação, tá certo? Que tenhamos esse hábito de consumir alimentos saudáveis, né? Porque aqui não se trata de estética, e sim de uma boa qualidade de vida, né? Sabemos que nesse consumo de alimentos saudáveis, iríamos ser novas pessoas, né? Pessoas fortalecidas, pessoas dispostas, pessoas com ânimo para tudo. Então, é muito importante esse hábito de consumir alimentos saudáveis, tá? Mais importante ainda, é que nós tenhamos uma vida ativa, né? Todos os dias e todas as horas. Do que adianta eu fazer uma hora de exercício, uma hora de uma boa alimentação saudável, se eu não tenho o hábito de estar com o corpo em movimento durante o dia? Por exemplo, pessoas que vão a uma padaria, preferem indicar, mesmo sendo pertinho, pessoas que moram em cidades grandes, né? Nessas capitais, por exemplo. Tem a escada e tem o elevador. Eles preferem o elevador, ao invés de subir uma escada, nós possamos estar observando isso. Que tenhamos uma vida ativa durante todo o dia. Sabemos também que a prática da atividade física, o exercício físico, ele é uma demanda muito grande para o nosso corpo, né? É um gasto energético muito elevado, muito grande. Então é importante que antes de a gente praticar essa atividade física, esse exercício físico, a gente ingira carboidratos, né? Que são alimentos ricos, certo? Então é muito importante também a sua observação, que você possa estar fazendo, né? E antes de qualquer atividade física, de exercício físico, ver quais são os alimentos que vocês estão ingerindo, se são carboidratos, se são alimentos ricos, que vão te ajudar também, tá? E ao consumirmos esses alimentos, esses carboidratos, tenhamos regra, né? De que sabermos também que uma coisa muito exagerada, ela vai nos fazer mal, tá? Então que nós possamos consumir de forma adequada, sem exagero, tá? Então isso é muito importante também que vocês saibam disso. Nós temos também aqueles alimentos que são ricos em sódios, vocês conhecem? Que são o açúcar, o corante, conservantes, enfim. Então esses alimentos, eles são aliados ao sedentarismo, né? Onde causam aquelas doenças, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, enfim. Quem quer ter esse tipo de doença? Ninguém, né? Então é muito importante que nós possamos estar buscando conhecimento, onde uma boa alimentação vai te fazer um novo ser, uma nova pessoa. Então é muito importante que nós saibamos disso, tá? Nós possamos estar tendo esses hábitos saudáveis, né? Em consumir mais verduras, legumes, vegetais, carboidratos, carnes magras. E deixar de lado aqueles industrializados, que sabemos que não nos faz bem, né? Também a água é muito importante. Eu sempre falo que nós possamos também estar ingerindo muita água para que ela possa estar nos ajudando com o nosso organismo, tá? É muito importante também estar ingerindo muita água durante o nosso dia, tá certo? Falamos dos alimentos saudáveis, né? É importante também que nós não deixamos de fazer as nossas atividades físicas, as nossas práticas de exercícios físicos. É muito importante também, tá? Então, para ter uma vida ativa, uma boa qualidade de vida, é manter essa aliança, essa união entre o exercício e uma alimentação saudável, tá? Então, eu quero agradecer à tia Cristina, à tia Yolanda pelo convite, tá? E dizer que qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês possam estar me procurando no meu bebê, que eu estarei aqui disponível para responder, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado e tchau, tchau! E aí, gostaram da aula do tio Wagner? Do que ele nos ensinou? Como é importante os exercícios físicos, alimentação saudável? Nós sabemos que a alimentação saudável é um dos principais fatores para a nossa saúde, não é mesmo? Quem aí gosta de se alimentar saudável? Parabéns! Vejo que vocês gostam, não é mesmo? De frutas, legumes, vegetais, cereais, isso mesmo. Então, quando nós temos aí exercício físico, mais uma alimentação saudável, nós estaremos, ó, fortes, não é mesmo? E a tia Cristina fica muito feliz com a participação do tio Wagner. Obrigado, tio Wagner, por participar conosco dessa aula. Beijo, viu? Muito obrigada! E como a nossa aula foi bem divertida, não é mesmo? Com o tio Wagner e tudo. Vejo que vocês estão aí, ó, bem ofegantes. Entenderam aí o assunto bem? Iremos responder a atividade da página 64, tá bom? Beijo, não deixe de tirar suas dúvidas com a tia Cristina no PV, ok? A tia Cristina irá esperar. Até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho